Música É um dos lugares mais gostosos da cidade, eu venho aqui sempre e é a parte que tem mais verde, que tem um ar puro, que tem segurança, que tem espaço. Então a gente gosta muito de vir, a gente sempre vem, sempre que pode a gente vem. Nós chegamos para brincar, para passear e aí tinha atividade disponível. As crianças interagirem com a natureza, perceber o cheiro, a diferença entre as plantas, as árvores, a história das árvores, isso foi muito legal. Eu fiz uma trilha de minhoca. Música Uma trilha cega, a gente fez brincadeiras, foi muito legal. O que eu mais gostei não existe, eu gostei de tudo. Música